E aumenta a lista de políticos de Mato Grosso que devem passar a ser investigados pelo Supremo Tribunal Federal em função da delação do ex-governador Silvão Barbosa. Os envolvidos agora são os deputados federais Carlos Bezerra do PMDB, Valtenir Pereira do PSB e o senador Wellington Fagundes do PR. Numa das denúncias, o ex-governador afirmou ter sido pressionado pelo senador Wellington Fagundes para receber propina e que ela teria sido paga por meio de porcentagens retiradas de contratos de obras públicas para quitar dívidas de campanha. Na acusação contra o deputado Valtenir Pereira, Silvão Barbosa declarou que o pedido de propina do parlamentar foi de 10% a 20% em função de recursos que teria conseguido liberar para Mato Grosso em alguns ministérios. Uma outra investigação, já aberta no Supremo Tribunal Federal, também na Ararate, é contra o deputado federal Carlos Bezerra. O que pesa contra o parlamentar e presidente do PMDB é a acusação de que ele teria feito um empréstimo ilegal de 4 milhões de reais para a campanha de 2014 e o dinheiro viria de uma suposta fraude na licitação do aeroporto de Rondonópolis. E esta apuração já vinha sendo feita pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários. Um outro investigado nessa ação é o ex-secretário de Infraestrutura do governo anterior, Sinésio Nunes de Oliveira, que teria sido indicado para o cargo pelo senador Wellington Fagundes. Na delação, Silvão Barbosa contou que havia combinado com Carlos Bezerra que o empréstimo de 4 milhões seria quitado com o recebimento de propina que seria cobrada de empresas que executavam obras para o Estado. E se, ao final, tudo isso for comprovado, as obras tinham que ser superfaturadas para que eles enchessem os bolsos de dinheiro.